O 6º Governo Constitucional, o Ministério do Interior, o Ministério da Defesa, o Suba Veteran Sira Neve Iha Emocional, o Presidente do Conselho Revolucionário Mauberre, Paulino Gama, alias Maugmuruk, Azul do Estado, o de Loury Maugmuruk, Badalan Justiça. Baseia na Azenda Palácio Presidencial, o Presidente da República, Taur Matanruac, ao encontro do Ministro Interior Longuinhos Monteiro, o Ministro de Defesa, Sirilio Cristofán, o Foyn Maisor General Lerianan Timur, o de Informa Situação Reilaran, o Presidente da República. Remata o encontro do Presidente da República, Taur Matanruac, o Ministro de Defesa, Sirilio Cristofán, o de Loury Maugmuruk, o Ministro Interior Longuinhos Monteiro, o de Informa Conaba Serviço o Partido Defesa, o Segurança Nenian, o Presidente da República, Taur Matanruac. Identifica a Maugmuruk na Superfatin, Sirilio Htten, Operação Laohela, no Sira Iha Terreno, o Makhatene Liu, maibê Operação Continua Lau, o de Car Maugmuruk, o de Bele responsabiliza bandinha aktu Iha Tribunal. Isso, parte da defesa, a força, nós aproveitamos a oportunidade para que o russu nós vamos coletar malo, veterano, porque durante o nosso esforço, nós ajudamos, e o russu na frente, para que a ajuda coopera o governo, coopera o Estado e coopera a força para que ele seja cárita e a relação emocional com o senhor Maugmuruk pela coopera, ajuda ela para a conselho senhor Maugmuruk que o mai apresenta atau responsabiliza a ato IHBK durante o nosso esforço. Parte selu, comando FFDTL na fatin husuba Maugmuruk, que o nosso membro, que o coopera o Estado, que o apresenta tamba Iha oportunidade e o diálogo. Timothy Guzman, STL News.